Fala minha galera do The Best Booker, beleza? Vamos para o vídeo número 2 de terça-feira, galera? Vamos aproveitar e falar dessa fera aqui, ó. Galera, um dos maiores monstros do Brasil, tá? Tá aí. Só quem conhece ele pode ter exatidão daquilo que eu tô falando. Aqui a gente não tem mentira, negócio de balança, tá? Inclusive, quem duvidar e quiser botar um din-din, eu tenho a pesagem dele, tudo direitinho, tá? Tudo certinho. Marruco da Lenda, lá do meu amigo Cleberson da Lenda. Galera, assim, o que eu, Leandro, já tenha visto em matéria de monstros, nos encontros, nos amigos, aonde eu fui até hoje é o maior monstro que eu já vi. Leandro, você tá dizendo que ele é o maior do Brasil? Não, galera. Estou dizendo só que apenas que eu, Leandro, tenha visto, o Marruco é o maior monstro do Brasil, tá bom? Hoje ele tá com 72 quilos, tá? É um cachorro fenômeno. Imprime muito, muito mesmo, tá? Filhote dele, a grande maioria, é a cara dele, tá? É um cachorro com uma genética bem bacana, bem tranquilo, tá? E, galera, nós estamos com o filhote do Marruco. Eu tô pensando, sinceramente, em a primeira escolha de marxificar com ela, tá? Porque o Marrucão já tá indo pros seus seis anos. E, como eu falei pra vocês, é um cachorro muito diferenciado, tanto no dia a dia aqui, né, na tranquilidade dele. É um cachorro bem bacana, cachorro bem grande. Então, nós temos, galera, a segunda é a escolha do Marruco disponível, tá, galera? Galera, eu, por enquanto, eu vou pedir nessa segunda escolha 5 mil, tá? Eu tenho aqui, acho que, seis, cinco mastros, se eu não me engano, disponíveis, tá? Um, eu não vou vender, que é a primeira escolha. Eu tenho a segunda escolha, a princípio, o valor de 5 mil reais. Por que, Leandro, você tá falando a princípio? Galera, depois que eu fizer o penteado e estiver maiorzinho, eu vou pedir 8 mil a 10 mil no filhote do Marruco. Por que isso, Leandro? Por que você vai aumentar? Galera, depois que fica com dois meses pra três meses, todo mundo quer, entendeu? E eu garanto pra vocês a qualidade desses filhotes. Tá bom, Leandro, você falou quem é a mãe, a gente já entendeu. Olha, você já falou quem é o pai, a gente já entendeu quem é a mãe. Galera, a mãe é a baronesa. Quem é a baronesa? A baronesa, ela tem, por parte de mãe, um sangue lá do Argus, tá? Do Alex, do Spartacus. E, por parte de pai, ela é simplesmente filha do New Iron, que é a produção lá da Beatriz Taxi, tá? Um dos maiores bulldogs aí do Brasil, se não for um dos maiores do mundo, tá? Diz aí, as pessoas que criam essa raça, que ele é o maior do mundo. O New Iron, tá bom? Ou seja, é uma cadela bem grande também, com uma cabeça impressionante. E eu garanto pra vocês que esses bichos vão ficar muito grandes, tá? Eu tenho a primeira de fêmea, ela tá vendida. Vai pro meu amigo Júnior. Eu tenho a segunda escolha de fêmea disponível. Por enquanto, ainda no valor de 4 mil reais, tá bom? Eu falei 4, não é 5 mil reais, tá bom? Galera, olha só. Tem um filhote do Marruco, que tá lá no interior de São Paulo. E o filhote, com 6 meses, tá pesando 55 quilos. Teve um rapaz aí que me chamou de mentiroso. É mentira minha. Pô, galera, que necessidade que eu tenho de ficar mentindo, né? Mas se a pessoa... Pô, Leandro, então vamos apostar um dinheiro. Aí eu vou correr atrás da filmagem novamente, que eu não tenho mais. Mas não tem problema. Eu peço pro rapaz e mostro, a gente casa um dinheirinho sem problema nenhum. Pô, Leandro, você só pensa em dinheiro, é que eu vou ter um trabalho danado pra provar uma coisa que eu tô falando que o rapaz me mandou, entendeu? Mas enfim, esquece esse negócio. Cachorro imprime muito, tá? Renato, lá do Pix Extreme, agora, que tá fazendo, que faz o... Ô, meu Deus, o Taxi Dog aí, tá? Tem um filho do Marruco, vocês tiram as dúvidas de vocês com ele lá, com o Renato. É o Renato que faz o Taxi Dog, não é outro Renato não, tá? O Renato agora é do Taxi Dog, que ele faz aí, o Taxi Dog. E ele tem um filho do Marruco, ele pode esclarecer, dar a opinião dele, que ele conhece muito o Marruco, por um acaso ele esteve aqui ontem. Ele pode falar quem é o Marruco e como é que é o filho dele lá, do Marruco, tá bom? O cachorro é impressionante, galera, é impressionante. É o xodó nosso aqui, né? Renato, ele é maior do que o Tripper? Sim, galera. Na altura, não, mas no volume corporal, ele é maior do que o Tripper. Vocês têm uma ideia? O Tripper hoje deve estar com seus 61, 62 quilos, tá? E ele está com 72, 73 quilos, então, por aí você tem uma ideia que ele é 10 quilos maior do que o... Ó, 10 quilos mais pesado do que o Tripper, tá? Mas ele é gordo, não. Você vê que o bicho é forte mesmo, mano. Beleza, galera? Então, quem quiser um filho dessa marca... Pô, Leandro, eu gosto daqueles cachorros grandão, mais molossão, sabe? Aqueles cachorros... Pô, e o... Essa é a hora, o Marrucão é um xodó nosso aqui. E a gente tem muito carinho por ele. Mais uma vez a produção lá do Kleberson da Lenda. Então, oportunidade, galera. E aí, agora, ele também vai dar um tempinho nas produções, né? Leandro, por que ele é tão bom? Por que vai dar um tempinho, galera? Eu não vou ser hipócrita pra falar pra vocês, porque... Hoje em dia, o que está vendendo é mais a coloração, entendeu? Então, por esse motivo, agora... O próximo a cruzar aqui agora é o cartel. Nós estamos esperando uma cadeira entrar no cio. Pra gente começar os trabalhos com o cartel, tá bom? E o Chuck também, galera. Pra quem está me perguntando do Chuck... Amanhã eu faço um vídeo do Chuck sem falta. Era pra ter feito, né? Mas como eu falei pra vocês no vídeo anterior... Nós estamos em obra aqui no Canil. E o que liberou agora foi a baia do Marrocão. Que é pra botar o quiso lá também, beleza? Como sempre eu falo pra vocês, galera. Galera, entendam uma coisa. Parte do dinheiro que vocês obtêm com a venda dos filhotes... Vocês têm que reinvestir no... No bem-estar dos animais. O grande problema aí de muita gente hoje... Está fechando os seus estabelecimentos aí, os seus caninhos... É porque a pessoa vem de uma ninhada, vai lá... Ganha 30 mil na ninhada. A pessoa gasta 28 mil consigo própria... E quando muito, reinveste 2 mil no seu canil. Esse é um erro fatal. Beleza? Debesse o buqueno. Não arrisca não. Vem você também fazer parte da família Debesse o buqueno. Que certamente hoje, de longe, disparado, ó... Anos de luz na frente aí... Da concorrência no quesito produção. Tá bom? É... Se vocês terem uma ideia, no vídeo passado, como eu falei... Eu estou com uma base de 30 e poucos filhotes... Pra venda. Muitos... 85% desse número que eu falei pra vocês. Filhotes de no máximo 15 dias. Por isso não dá pra mostrar. Beleza? Ah, viu? O Leandro está cheio de cachorro encalhado. Não, galera. Tem que achar que são muito pequenininhos e fica ruim de vender assim. Mesmo assim, desse filhotes de 15 dias, tem 3 ou 4 que já estão vendidos. Não, tem o do Marruco. Um. O meu amigo João Paulo também comprou. Dois. O rapaz comprou. Três, quatro. Tem uns 5 filhotes já vendidos. Tá bom, galera? Então, bebe você também. Um abraço. Valeu, galera. Fui.